Beleza galera, aqui é o Darlene V8 Mecânica e você está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina. Galera, fiz um vídeo, vim fazer o vídeo respondendo aos inscritos, não pode esquecer não. Fiz um vídeo há um tempo atrás aí que é pedal da embreagem macio para sempre. Aprenda a lubrificar o cabo da embreagem. Se você não assistiu, assiste esse vídeo lá primeiro, hein? O Toca Raul perguntou o seguinte, e com o atuador? Como que a gente faz para a embreagem ficar macia quando o carro está com o atuador hidráulico, hein galera? O atuador que ele fala é atuador hidráulico. A primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é o seguinte, o atuador hidráulico ele já é macio porque o que está fazendo o movimento ali é praticamente líquido. E o líquido é sempre, ele é mais maleável do que um cabo, por exemplo. Bacana? Então se o seu carro está com problema, ele tem atuador hidráulico e ainda está com a embreagem dura, o pedal da embreagem ainda está duro, o que costuma sobrar é o platô da embreagem. Ele pode estar danificado já, ele pode já estar ruim, beleza? E aí o que você tem que fazer? Vai ter que, a primeira coisa a fazer sempre, a primeira, mas tem que tomar cuidado porque pode virar um problemão, é trocar o fluido de freio. Se o fluido de freio estiver contaminado, não adianta você fazer nada. O fluido de freio tem que estar em dia, tem que estar sem contaminação, tem que estar limpo, claro, e o reservatório tem que estar limpo também, você tem que conseguir enxergar o que tem lá dentro do reservatório. Se o reservatório do seu carro você não está enxergando, ele está sujo, pode ter certeza que você vai precisar da revisão da V8 mecânica, beleza? E a revisão consiste no seguinte, tem que trocar o fluido de freio, tem que verificar nas quatro rodas se está vazando em algum ponto, porque senão vai só piorar, e tem que fazer a limpeza do reservatório. Só assim a gente troca o fluido de freio e faz a sangria das quatro rodas e também da embreagem, do atuador hidráulico da embreagem. Na hora que faz a sangria do atuador hidráulico da embreagem, costuma ele melhorar um pouco, mas se estiver com defeito no platô, ele não vai melhorar significativamente, aí vai precisar da intervenção, da troca do platô ali, da embreagem e do atuador hidráulico, beleza? É o que costuma acontecer, viu galera? Mas aí você pode falar o seguinte, puxa vida, mas meu carro está com o pedal da embreagem baixo ainda, só está duro, tem que ver também se não tem alguma... Lá no pedal da embreagem tem como se fossem umas buchinhas de acabamento do pedal que pode estar danificado, é uma possibilidade. Pouquíssimas vezes peguei problema nesses componentes, viu galera? Quase sempre o que acontece é a manutenção estar atrasada. Por exemplo, embreagem a gente não tem costume de trocar embreagem, por exemplo, de tempos em tempos, a gente pega o carro da defeito para trocar embreagem, isso faz parte, né? Eu também faço dessa forma. Mas seria um mundo perfeito aí se a cada, por exemplo, a cada 60 mil quilômetros, 70 mil quilômetros, a gente pudesse ir lá e trocar a embreagem do carro, antes dela dar defeito. Mas a gente não consegue, então aí a gente tem que passar por esses problemas aí para poder trocar a embreagem. Mas o correto é o seguinte, olha o fluido de freio, está tudo ok? Dá uma olhada no pedal da embreagem, tem alguma coisa obstruindo ela ali. Já aconteceu, viu galera? Já aconteceu de tapete enrolar num pedacinho da embreagem lá, do pedal da embreagem, e ele ficar duro. A pessoa não vê. Então tem que olhar se não tem nada obstruindo ele, se não, é fazer a manutenção lá na embreagem em si. E aí tem que descer o câmbio. Fica um pouquinho mais caro. Beleza? Mas é o jeito de resolver. Se você não resolver, você pode ter certeza, se o pedal da embreagem continuar duro, sua batata da perna vai ficar igual de fisiculturismo. Vai ficar desse tamanho, se você quer a batata da perna grandona. Beleza? E ninguém quer isso, né galera? A gente quer ficar rodando bem aí, suave, para a gente poder rodar sem preocupações, sem ficar com a perna dolorida. Grande abraço aí, obrigado por assistir aos vídeos, e obrigado por se inscrever no nosso canal. Até mais.